Quer montagem? Olha o cavalo! Quer montagem? Olha o cavalo! Olha o cavalo! Quer montagem? Olha o cavalo! Quer montagem? Olha o cavalo! Quer montagem? Olha o cavalo! Olha o cavalo! Quer montagem? Olha o cavalo! Quer montagem? Olha o cavalo! Quer montagem? Olha o cavalo! Olha o cavalo! O cavalo! Olha o cavalo! Obrigado.